E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. Hoje eu vou cortar suas asadas, você não voa, passarinho. Eu vou te mostrar que agora eu te matei no início. Você vai mover montanha, só que eu sou precipício. Você falou que eu sou passarinho, demorou, mas o breque tá rimado, eu te mostro qual que eu sou. Eu sou passarinho, mas você não entendeu, não desenrola. Canta verrado, mas não porque eu não pedo morar pra não me prender em gaiola. Eu entendi a parada, eu vou te explicar, só que mais bonito que cantar é dar valor ao voar. O que cê canta, o que cê fala, cê tá ligado, vou te explicar, pois mesmo sem ave cantando, eu aprendi o voo dentro do ar. Mas, infelizmente cê trava, break tag mandou no porto balaclava. Falou de passarinho nesse ninho, eu vou voar porque eu sou passarinho que o MC ainda falava. Eu sou a sintetização de as coisas que ele não falou, eu sou a própria escurita, um beat battle. Eu bati em você, você se fudeu, nome de D.R.P. Se toquei no col, eu vou falando que era eu, por isso que nossa base agora voce se fudeu. O filme com o MC ainda foi frequente, já que C.T.P. e MC amarelou na minha frente. O que é o problema? Sabe por que que agora eu dou risada igual hiena? Sabe por que? Não desmereça. Cê fala do amarelo que tá na sua frente, pois não consegue enxergar o que tem na sua cabeça. Você ri igual hiena, vai ser da MC. Cê tá rimando, cê calma aqui, eu posso vir. Cê não entende, arrombado, flow cantado e dinadir. Pra cada hiena, eu sou a aventura chupi. Pou, 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 rá, rima olhando no olho. E tem drip, tem sal, tem sack, tem sal. Só que cê não tem o molho, por isso mesmo na data, parceiro. Cê sabe que vem atropelo, cê pode ter a rima na batida, mas cozinhando cê não tem o tempero. Adianta, não tenho tempero, mas hoje cê troca de ilha. Eu não tenho molho, a mente você não mali, hoje eu só tô contando minhas milhas. E se cê vai te entender, quando eu vou rimar agora você paga pausa, fenomenal. Quando eu não tinha nada, nem a zinha improvisada, hoje eu tô contando milharal. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada, só bora, só bora. Esse cara toma só. Eu sei que cês gostam de encaixar do meu bicho, só bora. Então são barras e barras. É, são barras e barras, e aqui eu acelero e acelero. Barras e barras, seus velhos são burros e burros, ouvindo meus becos e perros. Barra, 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 barra. Eu acordei agora, já era pra frente. Barros e barras, cê fala, mas é por isso mesmo que é prepotente. Barros e barras é o que cê escuta quando minha voz ecoa na sua mente. Barros e barras, cê corta, entende que é sem terapia. No fim de tudo, são barras e barras eco, que sua mente é vazia. Na minha mente ecoa várias vozes, que dizem várias paradas. Ao mesmo tempo, elas me ajudam a fazer minhas imãs improvisadas. Mas, no quesito da Maria, hoje ela foi kamikaze. A sua voz ecoa na minha mente, de dor de ter morrido hoje na primeira fase. Na verdade não percebeu que é terapia. Minha voz, ela ecoa na minha mente, com várias tristezas e vira poesia. Por isso mesmo, né, quase entende que eu sei ser verdadeiro. Tudo aquilo que ecoa na mente, você pode transformar tudo em dinheiro. Mas, eu não quero transformar tudo em dinheiro. Eu só quero transformar tudo em real, pra crer que é verdadeiro. Cê entendeu? Nessa daqui cê perdeu. Sua casa cai, rainha do Detroit. Pra onde você vai? Mato ele quando pede, mas aqui nada me impede. É por isso que quando eu rimo, domino os assuntos e eu me sinto nerd. Mas sem a parte de ser zoado, ninguém vai me colocar no armário. Porque eu não posso ficar trancado, mesmo no lixo eu estando jogado. Na escola eu pegava a bolha de papel, hoje eu pego um beat na mão como se eu estivesse controlando o papel, mas eu não faço o dobro e nem o avião. É por isso que eu já tô no caminho, no intervalo, mano, eu tava sozinho. Pegava o papel e fazia uma dobradura pra não virar o aviãozinho. Realmente, mano, eu sei da onde você veio. Antes tava sozinho, hoje querem minha amizade no recreio. Por isso, mano, não tá feio. Por isso agora eu vou te falar. Eu sou como o Chris dentro do armário. Não preciso de grande pra sair de lá. Vai entender qual que é a fita. Por isso, mano, eu te mato e tô brusco. E de fato, meu mano, agora eu sabia que esse Chris já matou o Caruso. Como nerd da sala, sabe que a minha rima é linda. Só olha a minha escola corneone. Ser um negro é pior ainda. Eu concordo contigo. Tô ligado que isso é improviso. Você disse que você me mora e ia se precisar. Deixa o like, inscreva-se no canal e só bora, só bora. Se sair do armário, você seria um MC. Se sair do armário, seria bem foda. Será que a plateia ia gritar aí? Não, não. Será que iria gritar aí? Ou será que como eles fizeram, ia respeitar o MC? Agora eu vou te dizer, meu mano. Eu disse que roubaria as trampes se precisasse. E de verdade, mano, eu travo, mas não bato na trave. Você não bate na trave, eu bato no grave. E nem é o beat do Chris. Você me roubaria se precisasse. Então espero que você não precise. Porque se você tomar de mim, sabe que agora eu vou ser maloqueiro. Se você vir roubar algo de mim, eu vou fazer sua família chorar primeiro. Eu falei que minha família chorou primeiro. Eu falei que ia roubar você. Eu não tava falando de dinheiro. Nem tudo se resumia a dinheiro. E se não entendi, esse é seu problema. Quando eu falo de roubar algo, eu só tô falando de roubar a cena. De novo, você já mandou no primeiro. De novo, eu tô roubando as algemas. De novo, você tá mandando de novo. Agora que eu digo os black da cena. Pra apelar, é por isso que eu já tô na batida. Eu tô com nossa ferida. Porque eu ganho assim. Só ganho usando rima repetida. Você ganho usando o que a internet comenta. Porque você sabe que eu vim comprar esse argumento que eles já argumentam. Você não dá de eu sou daqui de Jesus. E por isso, mano, já falaram. E eu vou repetir mil vezes. Vários moleques se identificaram, pô. Vamos rimar na calma. Porque eu já vi que o seu flow é do Paraguai. Falei que eu era o carinha que mara logo ali. Aí, Rochelle, me desculpa, hoje eu matei meu pai. Porque você pode até ter dois empregos. Só que você nunca deu a vida. Ele é careca e falou mal dos carecas. A sociedade não prospera pela classe desunida. Não. Você nunca vai ser desunida. Só que na verdade você se envolve. Salve pra Rochelle porque ela não toma linda. Daqui a pouco você toma surre e vai até tomar xarope. Isso é verdade. Você tem que entender. E agora eu dou uma... Trago a minha prosfeição. Você pode falar de tudo o que você quiser. Te dou uma surre e depois clá do ticket de refeição. Vai ser seu caixão? Eu improvisava. Calma, mano. Tu, como eu vou rimando. Tranquilo, você tá travando. Enquanto eu tô muito calmo e desalmado. Vai correr se você dá ticket de refeição. Só que hoje você não vai ganhar a comissão. Mando salve pra Rochelle que é minha mãe. Toda vez que você faz merda é ela assina a demissão. Eu só faço emprego. E com certeza eu faço free. Um dos meus empregos é entregar jornal. O segundo emprego é chegar e te espanca por aqui. Eu sou tipo Július. Só que você sabe que eu sou legal. Independente de qualquer situação, eu sou tipo Július. Eu não tomo xarope. Mando frango pro hospital. Mas o que você faz, eu faço você entender. Eu sou verdadeiro, já que você falou que é entrega jornal. Um cachorro corre atrás de você. Eu sou caixa de rirroça. Imadurece o Brasil. Hoje eu matei o rei do trio. Depois daqui eu não vou tomar xarope. Eu vou tomar riva trio. Eu sou riva trio. Só que na verdade, Fabio, você é estorno. Você ainda tá tentando até matar o Zulusão. Só que você sabe que agora você tá louco. Você falou que você é um cachorro pinqueiro. É um pinche. E na verdade é só escloto. Corre mesmo e tenta morder a perna desse canicoso. O bagulho tá perdendo, ele engrossa voz. É por isso que agora a mão você se atrasa. Eu sou um pinche, é bem pequenininho. Mordei só a canela e você voltou mancando pra casa. Por isso que agora eu tô matando o Zulusão. Não é provisação. Você já percebeu? Deus me deu o dom da palavra. Acho que agora você tá ouvindo a mordidão. Então vai no médico e poma a sua massura de raiva. Eu sou um mordidão. Agora com certeza você se interna. Voltei mancando pra casa, pulando numa perna só. Ele se fondeu porque eu sou saci de três pernas. Eu sei que todo mundo tinha pra gente quando falta dinheiro. Todo mundo falava que tudo bem que a gente matia era verdadeiro. Só que você sabe que eu sigo assim. Filme corra com os clãs porque eles tem medo de mim. Chegando, esse medo de mim que eu falo por qualquer lado. Foda-se a cuco com os clãs, sei que cês tão desse lado. Só que esse nega é pã e virou um infiltrado. Eu me infiltrado, mas estamos por dentro tipo uma quitéria. Eu me infiltrado, por isso que soube que eu tenho que é sério. Talvez sabe que eu tenho critério. E diz que nós tô me olhando hoje, melhor me levar a sério. Não quero não, porque aqui não gela, nós faz a revolução. E por isso eu sou da CIT, eu me tornei guerreiro. Quem mais me mata que eu sou marigheira, eu vou primeiro. É, cê sabe que a gente se contorce. O que seriam de vários moradores de rua se não fosse o seu Jorge? Esse está na roda, eu faço pelos ares. Cantando por um pagode no estilo Xande de Pilar. E aqui no raciocínio, por isso que eu faço, arrime no caderninho. Só que eu tô risada, seu Jorge na quebrada. O foda-se para as trancas que morreram no condomínio. Sabe que eu chego na linha, eles estão falando que eles só querem as gloriais. Deixem nos comentários os melhores que precisam, rapaziada. Sempre se inscrevam no canal e deixem lá. Espero que estejam curtindo o vídeo. Acabou, acabou. Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho. E deixo nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal RimaSolo HD? Agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando. Sempre está assistindo o vídeo aqui e está o final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto. Fazer reações junto com vocês e também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal RimaSolo HD. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal RimaSolo HD. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixo nos comentários qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixado no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal RimaSolo HD? Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixado no Beat. Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal RimaSolo HD. Rumo aos 600 mil inscritos e deixo nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal RimaSolo HD. Tamo junto. É nóis. Falou. RimaSolo HD aqui. RimaSolo HD. RimaSolo HD.